Vamos pra onde agora, Roger? Agora o nosso segundo destaque é o devorcer do tipo de pessoa que deve, devo, não nego, pago se puder ou quando puder. Rapaz, eu sou uma pessoa que eu não consigo ter dívida, eu fico doido com dívida, Roger. Roger, eu prefiro ficar sem comer, mas só pra pagar a dívida, porque eu não gosto de dívida. Isso é muito bom, porque a câmera, ela aprovou um projeto que permite enviar o envio de mensagens pelo WhatsApp pra essas pessoas que tem essas cobranças em aberto, essas dívidas em aberto. Ah, então as pessoas podem ser notificadas agora via WhatsApp dessas dívidas. Não necessariamente precisa ligar, precisa mandar e-mail, um outro protocolo. Não, se você não aguenta mais aquela ligação de banco, fala assim, ah, meu Deus, de novo o banco me cobrando pra essa dívida. Agora o banco vai ficar mandando mensagem. Agora o banco, ele vai ter essa permissão de mandar essa mensagem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que permite as notificações extrajudiciais de dívida por meio eletrônico, incluindo aplicativos de mensagem como WhatsApp ou Telegram. O texto diz que o aviso poderá ser feito por meios que possam comprovar o desacerto do devedor. As notificações extrajudiciais são uma espécie de aviso prévio para que a situação seja resolvida sem a necessidade de uma abertura de um processo judicial. Tome cuidado, agora já existe essa autorização e aí já vai ter golpista, Roger, que vai se utilizar disso aí pra querer mandar mensagem dizendo que é do Banco do Brasil, dizendo que é da Caixa Econômica. Meu amigo, minha amiga, quando existe essa mensagem, a instituição tem um selinho de verificado, né, Roger? Então é preciso tomar muito cuidado. Exatamente. Preciso tomar cuidado porque os golpistas também estão de olho nessa prática. É isso. Roger Cunha, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias da Boa. Eu que agradeço, Helder. Mais informações, basta acessar o meu-norte.com. É isso aí. Bom feriado pra você. E agora...